Bem, continuando aqui a nossa aventura de mods com o Druidne. Cortar mais árvores. Olha, onde é que nós vamos... Fazer... A casa. Não sei, este sítio aqui parece-me bom, mas parece que houve um biome novo ali à frente. Deve ser o bom e velho Extreme Eals. Podemos fazer aqui, neste Sorn. Não, não é só aí não. É que temos o Dior. Mas é para isso acho que podíamos... Ih, a chuva não, a sério. Espera aí, eu acho que existe aqui uma opção Weather Off. Então, se me dares licença, eu vou desligar a chuva do servidor. Porque chuva, mais YouTube, mais computador dentro. Não me parece. Então... A minha sugestão era irmos um pouco mais para a frente desta montanha e ver o que é que esta montanha vai dar. Até pode ser que tenha alguma coisa interessante no fim. Estou a ver a outra biome ali à frente. Vá agora. Ah, há duas spiders. Estas estão mais velhas. Olha, acho que lá tem o ferreiro. Vamos ver se conseguimos o que é que tem na caixa do ferreiro. Estou a ir agora. Estava só a montar ali uns monstros. Deixe-me ver o que é que tem na caixa. Tem breads, uma apple e umas calças tiradas. Ok. Podes ficar. Tenho um inventário cheio de qualquer maneira, por isso. Ok. Já agora ficamos com a caixa. Seguimos caríssimos. A minha espada acabou de ir à vida outra vez. Precisamos encontrar um sítio rápido para construir a casa. Pois, para construir a casa... Vamos ver se... vamos depois... Vamos ficar numa destas casinhas de vagabundo. Esta não te importa. Pobrezinhos. Esta vivenda é bastante grande. Esta aqui é só casinhas pequenas, não é? Então vamos voltar ao índice. Mas também temos de pensar em fazer uma fábrica automática. Para isso ainda precisamos de redstone. Eu era para fazer um modos com o André com o Frank só. Eu não queria eliminar. Não deu para fazer. Já estou na... Na casa da crafting table. Ok. Eu já vou iter. Só o que é que eu estou a fazer. A primeira explosão deste episódio. Era para dizer a primeira explosão da série. Mas depois pensei... Ah não. Já a primeira explosão neste episódio. Vamos mais aqui apanhar bem, e ver se fazemos uma bad para dormir. Mas já há dois chatos... Escoletos... Vai agora... É o suficiente. Mais books. Eu tenho os books, se me quiseres dar... Duas. Uma cama, duas camas... Ou melhor, eu nem os consigo apanhar. Pronto. Consegues apanhar? Desculpe. Consigo. Vamos dormir. É só estou aqui a fazer... É para o monstro, aqui não dá para dormir. Um zombie. Dorme. Nesta. Trazemos as badges? Claro. Eu não tenho mais espaço no inventório para trazer badges. Não tenho. Tenho aqui as pedidos. Mais. Olha um Enderman. Onde é que ele está? Já é o perdido de vista. Está aqui um Creeper naquele... Ué. Este é uma cama. Olha, eu vou largar aqui algumas coisas... Desnecessárias. É, boa ideia. E vou já usar as calças. Não. Não precisamos de seeds, para não. Não. Já tenho 64. Não vale a pena. Ok. Vamos. Ai. Estava ali um Creeper. Dammit. Estava e está. Ui. Mateu a tempo. Eu parti este pecado aqui, para que ele não subisse. Olha, vamos combinar aqui esta parte. Isto não... Não é uma cama. Tem aqui alguns recursos. A superfície. E muito apetite. Tanto apetite, credo. Para eliminar o couro. Para eliminar o couro. E também estava aqui Iron. Não é que eu vi. Será que foi mais? Já o minei. Já o minei. Olha, está ali uma praia à frente. Não sei porque. Acho que este aqui é um ótimo sítio para vivermos. Se quiseste aproveitar a vila. Não, não. Não quero aproveitar a vila. Ah, menino. Tu sabes que eu odeio vilas. Ai ai, credo. Isto é o que? Uma ravina? Não me parece. Mas que é um buracão. De volta aqui. Achei um dos novos biomas. E... Que é o Montanar de Taiga. Que é o Taiga com montanha. Aqui no vulcão. Isto é o vulcão. Isto é o vulcão. Isto que está aqui. São adicionados pelo modo Red Power. Que vocês vão ver mais à frente. Que é um dos que eu chamo de mods essenciais para o bom jogo. Com mods. E tem esta lava aqui. Há uns maiores, outros mais pequenos. Isto aqui parece-me razoável. Eu não sei onde é que vamos fazer a casa. Este sítio aqui é ao pé do vulcão e da vila. Parece-me bom. Temos o deserto de perto. Temos também... Oils. Montes de óils. Temos óils. Temos montes de óils. Bem, voltamos. Bem, nós vamos chegar daqui porque... Aqui temos acesso às... Pronto. A várias biomes. Temos uma vila. Apesar de eu não gostar muito de vilas. Quem sabe se um dia... Como se destruímos a vila. Pronto. Ficamos aqui mais ou menos por causa dos biomes. Também parece um sítio fixe. Não sei. O que é que tu achas? Eu acho que é fixe. Aliás... Coisa da vila. Podíamos era usá-lo para... Construir a Query. Assim sempre. Ah, já. Podíamos fazer uma Query acima da vila. Também seria uma boa ideia. Trovar os vivagers. Bem... Pois é. O que é que seria aí se puséssemos uma Query acima dos vivagers? Os vivos caíam também. Olha. Será interessante. Vamos ter de experimentar isso. Bem. Nós vamos começar a construir a casa e voltamos de seguida. Bem. Estamos de volta. Fizemos aqui a nossa casinha. Fizemos não. Estamos a fazer. Sim. Estamos a fazer. Isto não vai ser assim porque esta casa é muito pequena. Depois... Até pode parecer grande assim mas... E quer dizer. Para alguns pode parecer grande. Para outros pode continuar a parecer pequena. Mas depois mais a frente vocês vão ver porque esta sala é pequena. Também... Estamos aqui a plantar algumas árvores normais. Para... Teremos madeira normal. Para a casa. E... Está aqui mesmo por trás do vulcão. Isto está um bocado bugado aqui. Temos acesso a todos os biomes como já disse. Ótimo sítio. Ótimo sítio. Acho que seria difícil. Acho que seria difícil arranjar melhor. Quer dizer. Acho que... Até seria possível arranjar melhor. Mas não seria... Trabalho fácil. Até possível. E neste momento ficamos sem uso. Ficamos. Normal. Sim. Precisamos. Pode ir lá buscar. Está aí. Se não me deres bonus eu o posso. Está aí na caixa. Estava bonus. Está aí. Quatro. Então espera aí. Estou a ver quem vai teres a cortar. Bem. Nós vamos continuar. A fazer a casa. E quando tivermos feito. Ou quando... Pronto. Alguma coisa de interessante acontecer. Nós voltamos. Bem. Acabamos aqui a casa. E é assim como ficou. Ou pelo menos. Como está agora. Usamos os glass paint. Como já devemos saber. Já é bem antigo. Mas... Eu continuo a preferir o glass normal. Mas o drone que diz assim. Ficou assim. Eu também não me importo. Não é. Pronto. Não é uma coisa que faço assim. Do outro mundo. Por isso. Vamos dormir. Vamos. Let's go to bed. Bem. O que nos falta agora é só encontrar. Uma mina. Yep. Isso é importante. Quer dizer. Nós. Ainda temos aquele buraco em que eu caí da outra vez. E tu depois a mandaste. Não. Sim. Aquele. Mas depois nós. Nós até fomos minar. Tanto sapinho da árvore biste. Bem. Vamos minar. Ou vamos minar. Vamos fazer antes uma mina. Em casa. E assim não temos de ir a outra. É mais fácil. Existia uma tecla qualquer. Deste modo. Que permitia. Com o homenzinho mergulhar. Só que eu não mesmo. Como é que é? E podiamos começar já aqui. O que é que achas de começar aqui? Onde? 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 Tem aquela entrada para a mina. Tem aquela entrada para a mina. No meio da casa. Então queres o que? Queres fazer a buraco? É assim. É assim. Duas alternativas. Ou chegamos a esta parede primeiro. Para o fundo. E depois fazemos a mina. Ou então fazemos a mina aqui numa barraca cá fora. É assim. É assim. Ok. Se calhar fazíamos naquela ilha ali. Para não ocupar espaço aqui. Ah. Mas para isso. Depois iríamos ter de fazer uma ponte para lá. Porque está a andar até lá. Isapain. Sim. Claro. Este também não é assim. Uma distância muito grande. Sim. Não é uma distância muito grande. Mas mesmo assim. Aliás. Eu enterrei-me da porta. Um assinante. Já que temos a luz. Temos a era ou não temos? Muito pouco. Dois só. Uhum. Se tivéssemos mais. Fazíamos já uma piqueza de ferro. Não vai mal. Vamos. Vamos. Quanto de dois tempos tens aí? 59. Daí. Só chegou. Toma. Vou fazer umas tochas. Tens alguma madeira contigo? Não. Está tudo na caixa. Então vou levar alguma. Já foste para lá. Eu acho que fazer a ponte seria mais para a coisa. Porque mesmo assim esta passagem de dirt fica ugly. Preferiria ir nadar. Depois vamos ter de fazer isso diferente. Depois vamos ter de fazer isso diferente. Criou só toile. Vamos ter de fazer um coco coven. Co... 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 I need clay. I need clay. Depois vamos mudar o material disto. Não vamos. Claro. Quer dizer. No futuro. Se continuarmos a usar. Porque isto está ugly. Is ugly. I don't like uglyness. Vamos minar. Vamos minar. Vamos parar o vídeo por aqui. Minar um bocado. E voltamos mais. Daqui a pouco se encontrarmos algum minério novo. E ou. Uma coisa fixe. Até já. Adeus. Bem. Estamos de volta. Aqui vamos fazer a nossa barraquinha. Pronto. É. Uma pequena sala normal. Não sei nada. Estou. Ainda espero que o cobrado cresça. Para ver que é mais bonito. E aqui também. Qualquer dia isto vai. Até lá ao fundo. Se nós não substituirmos o dirt por outra coisa qualquer. Mas por este episódio eu penso que seja tudo. E. Até mais.